Você que acompanha o portal OCP News Criciúma, o seu portal de notícias e também a Jovem Pan News 101,5 Criciúma Estamos aqui no bairro Santa Libra, em Forquilinha, na rua Vante Rovares Nesse momento os moradores e também os motoristas estão tendo muita dificuldade para atravessar Alguns tentam encarar essa rodovia, mas não tem como encarar com essa quantidade de água Se você notar no vídeo, você percebe que tem um pouco de correnteza Então é arriscado você fazer isso, que você pode ficar com o carro na mão Molhando ali a parte do motor e fazendo com que você fique trancado no meio dessa quantidade de água Então toda a região aqui, a parte dos terrenos também estão todas elas alagadas Tanto a parte direita como a parte esquerda está na mesma situação Ainda mais a parte esquerda que pega toda essa água que está descendo Então quem está assistindo esse vídeo nesse exato momento Então atenção, você que tenta vir de Forquilinha, passar na região aqui do aeroporto do município Até chegar na região de Criciúma, não venha por aqui É impossível, só se você tiver um jipe, um carro mais alto, um caminhão Bem reforçado para que você possa passar nessa região Onde está largada aqui em Forquilinha, no bairro Santa Libra Repito, na rua Vanti Rovares Rádio Jovem Pan News e OCP News, Criciúma O seu portal de notícias